Temos Deus no coração, por isso nunca estando só Jesus é a força que existe em nós Viva a maturidade, salve a maturidade Conhecemos na melhor idade a real felicidade Conhecemos na melhor idade a real felicidade Feche os olhos e ouça o que eu vou falar pra você Aquele fundinho musical do Ricolex Nós éramos criança Nós nascemos, depois crescemos um pouquinho Nós ficamos adolescente A maioria de nós, assim como eu, participamos de grupos de adolescente O meu grupo era Unidos em Cristo Melhor dia da minha vida, quando eu recebi uma fitinha E amarrei aqui na minha cabeça Unidos em Cristo Fomos lá pro interior passear E os meus amiguinhos falavam Olha que coisa linda Tanto que eu queria uma fitinha dessa E eu falava, venha participar do grupo Você não faz parte? Venha participar do grupo Unidos em Cristo Isso coisa de adolescente Depois, fiquei jovem Fiquei jovem E aí, ia na discoteca Não podia assistir o filme do Teixeirinha Porque era censura 18 anos Censura 15 anos, 13 anos E eu pensava comigo Eu quero Se Deus quiser Vou chegar nos meus 18 ainda Vocês vão ver uma coisa se eu não entro Rapaz, cheguei nos 18 anos Aí Tudo certo Arrumei uma primeira namorada E ela tá aí comigo 39 anos A Dona Rita A primeira namorada E pensei Sabe uma coisa? Eu vou é casar Porque a gente tem que casar Pra ter família Casei com a Dona Rita E o tempo passou de pressa Foi correndo, correndo, correndo E já vieram os filhos A minha filha que hoje não está aqui Mas ela é psicóloga lá em Florianópolis Mas atende qualquer um de vocês Até por telefone Pela internet Mas ele tá aqui O Dorico Alex Que me acompanha Que é o meu braço direito Quando eu abri os olhos Sabe onde é que eu tava? 30 e poucos anos Esse rapaz Aqueles 25 anos Que tocava aqui o baile Da Nissei Já não tá mais com 25 Já passou Onde pisar de olhos Tudo tão depressa E agora Quero dizer pra vocês Que eu estou recebendo Vou receber dia 1º de outubro Uma chave Quem quer a chave Levante a mão Sabe Essa chave Vocês vão abrir Sabe o que? As portas da melhor idade Pro Tony Matias Porque eu vou completar 60 anos Mas foi tudo Tão depressa gente Que eu não vi o tempo passar Dos 25 Eu já tô com 60 Sabe o que eu quero hoje? Eu quero que Deus me dê Saúde em primeiro lugar Amigos Pra gente continuar Esse projeto Eu não quero que morra isso Hoje tá difícil Você sair à noite Num baile A maioria dos bailes O pessoal nem dançar Não dança Fico na frente do palco Pulando Jogando latinha de cerveja Pelo chão Daqui a pouco Uma briga ali Outra lá Polícia entrando No meio do salão Mas não O nosso baile É um baile abençoado É um encontro Da terceira idade Para voltar Aqueles velhos tempos Quero pedir a Deus Que nos dê saúde Pra todos nós Que estamos aqui Pra gente continuar Esse projeto Eu não tô fazendo isso Pra ficar rico Nem pra ganhar dinheiro Não gente Não tô fazendo isso Porque Não sou político também Nem quero ser Eu faço isso Porque eu nasci Cresci com vocês E é por isso Que eu tô aqui Então eu fico feliz Quando eu vejo vocês Me acompanhar Em vários lugares E se a gente Cometeu algumas falhas Que não foi do teu agrado No dia de hoje Por favor Eu peço perdão Pra vocês aí E a gente sempre promete Sempre fazer o melhor E a partir Do meio de outubro Eu vou fazer de tudo Pra defender Os nossos direitos Pra pedir apoio Pra quem quer que seja Pra nos ajudar Pra não gastar muito De repente Até nem pagar mais ingresso E ter uns patrocinador Aí Empresa Alguma coisa Pra que vocês possam Participar como membro Do Gente dos Quatro Cantos Tô lutando por isso E esse dia vai chegar Só que antes de mais nada Agora Pra encerrar Nós vamos fazer A oração Que o Senhor Deus Nos ensinou Pra Ele Abençoar o nosso evento De hoje Abençoar todo o povo Que está aqui Com muito amor E com muita fé Por isso Eu peço pra vocês Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai Nosso Estás nos céus Cheia de graça Meio assim ó Canta comigo Pedimos a Tua bênção Pai Celestial Para o nosso evento Cantando Quem sabe canta Pai Celestial Pai Celestial Junto as fontes Junto as fontes De águas puras Repousantes Eu vou Minhas forças O Senhor O Senhor O Senhor vai animar Tu és Senhor Bem alto Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Por isso nada Em minha vida Em minha vida Em minha vida Faltará Faltará Nos caminhos Mais seguros Junto dEle Eu vou E pra sempre O Seu nome O Seu nome Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Em minha vida Faltará Faltará Ao banquete Em sua casa Muito alegre Eu vou Um lugar Em sua mesa Me preparou Ele unge Me afronte E me faz Ser feliz E transborda A minha taça Em Seu amor Bem alto agora Como é que é? Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Nada faltará Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Em minha vida Faltará Vocês Nada faltará Uma salva de palmas pra Jesus E dá um abraço no seu companheiro Na sua amiga Amigo que bom que você veio